Bom dia gente, tudo bom com vocês? Bora começar esse dia, hoje é segunda-feira, a semana tá previsto chuva a semana inteira, mas fazer o que né? Paciência. Sábado cedo eu lavei roupa, minha máquina está cheia de roupa molhada de sábado que eu lavei cedo, hoje é segunda cedo. Não deu de estender, logo que minha máquina parou de bater, fechou o tempo, virou um vendaval, uma chuva forte, é aquela chuva torrencial sabe? De água, de não parar mais, ontem também choveu, começou acho que quase umas 10 horas da manhã, mas chuva, chuva, chuva assim, e eu não conseguia abrir a porta pra poder sair, não dava gente, não tinha condições de você sair, não tinha, eu ia lá nos meus pais e não deu, porque a gente não conseguia sair da porta até o carro, não dava, o negócio foi feio. Eu preciso estender minha roupa, mas também não dá, porque tá chuva escando, eu não tenho lugar exato pra pôr, estender minha roupa sabe? Que fica no tempo, então eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tô reclamando de barriga cheia né gente, porque eu só preciso só estender a roupa pra secar. Faz dois dias que tá na máquina, faz dois dias que tá na máquina, mas ela tá ali, e as pessoas que perderam né? Graças a Deus a gente não perdeu nada, graças a Deus a minha família tá intacta, mas tem tantas pessoas nesse Brasilzão aí que perdeu, não só aqui né gente, olha tudo que tá acontecendo no mundo, então a gente tem que ser mais grato pelo que a gente tem, e eu tenho, eu tenho minha família bem, eu tenho uma casinha boa, eu digo assim, container, tudo bem, mas é minha, eu tô morando aqui, então eu tô bem, graças a Deus não acondicionado com a gente, e isso que importa né, então vamos fazer uma corrente de oração pra esse mundão de meu Deus aí dar uma melhorada né, porque tem aqui no Brasil, tem tantas pessoas que perderam as coisas com a chuva, eu vi que teve acho que sábado né, de sexta pra sábado, se eu não me engano, sábado pra domingo, não lembro, tem a guerra em Israel, agora também acho que domingo deu um terremoto, eu não vou lembrar agora onde que foi, também foi bem feio né gente, ai meu Deus, olha, a gente só precisa rezar né, colocar tudo em oração e todos em oração, mas é isso gente, bora de, bora de, bora, bora parar de falar de coisas ruins e vamos começar a focar em coisas boas né gente, porque não tem mais o que fazer né, vamos entregar na mão de Deus e ele vai nos mostrar o que é certo, então bora gente ó, minha casinha tá toda bagunçada, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, gente aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui, gente hoje eu tô falando tudo errado né, meu Deus me desculpa, mas gente aqui tá sim, tá limpo, tem bem pouquinho a fruta, a gente comprou sábado, mas já foi já né, sábado, sexta, ah gente nem lembro mais, ah não, foi sábado, mas ó, só tem só isso daqui, mas tá bom, temos ainda, já tirei o lixinho aqui, aqui eu já lavei ela ao cinto, eu falei não, vou filmar pra vocês, aqui é uma maquete que eu e a Julia estamos fazendo pra escola, é o antigo quarto dela, que ela precisava fazer a maquete de um quarto, eu falei tá, como é que eu vou fazer um quarto dela aqui, aqui não dá, a gente optou em usar o antigo quarto dela, de exemplo, aqui são as coisas né, que a gente vai colocando aqui dentro, aqui tá assim bagunçado, ali tem roupa, tem roupa limpa e tem roupa suja, e não tem o que fazer gente, vai ficando empilheirado aqui, porque não tem onde mais pôr, lá fora a máquina tá cheia e do lado da máquina tem roupa branca pra pôr pra bater, isso já faz mais de uma semana, espero que não esteja embolorado, porque tem até toalha lá, e não tem o que fazer gente, não tem, aqui tem que arrumar as camas, tá toda desbagunçada, o banheiro tá mais ou menos gente, ó, tenho que tirar o lixo, não vou mostrar né, o meu vaso, ele tá bem complicado, ele, ele vem encardido né, eu tô tentando encardido, não encardido não, já abandonei, olha aqui ó gente, deixa eu tentar achar um ângulo pra mostrar pra vocês aqui, ó, tão vendo, ó, ele fica assim, ele tá todo molhado, todo molhado, olha isso, ó, e não tem o que fazer, então o banheiro tá sendo um caso assim bem complicado, porque ele fica úmido o tempo todo, os tapetes vivem molhados, porque ele não seca, porque vai escorrendo assim, sabe, e não tem o que fazer, então é isso gente, a gente vai arrumar aqui, que eu preciso de trabalhar ainda, então bora. Ah gente, nem mostrei né, eu tô fazendo de arroz, pro almoço deles, depois eu limpo o fogão por último, porque, é ontem, a gente jantou, então tem arroz, não, tem feijão, tem macarrão, daí a carne o reje faz quando ele chega, e só faltava o arroz, então já vou deixar pronto agora. Aqui ó, é um lixinho que eu tirei da cozinha, eu fui deixando aqui, porque eu não tinha nem como sair pra fora, aqui tem outro, que é reciclável, daí eu já vou pôr lá pra fora também, aqui tem sapato, minha florzinha, então olha que boa ali, e tá assim gente, tá tudo bagunçado, onde vocês verem tem bagunça, olha isso, então bora. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense, they hate when I keep dreaming I'll be famous, But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Fuck that, I'll do what I wanna do Gente, já organizei a cama, a da Julia também Aqui, ó, ó, é encostado aqui, encostado lá Não tem mais o plano de puxar, né? Aqui fica bem, quase bem rente, ó, isso daqui soa Então a minha coberta e a cama aqui fica bem molhada, por causa aqui Eu vou fazer um vídeo explicando todos esses detalhes de container depois pra vocês, tá bom? Então, aqui eu tento deixar o mais afastado possível, só que não dá Eu deixei já a janela aberta, mas já começou a querer chover, ó A porta também tá aberta Tá escuro, né? Porque aqui é escuro por causa das paredes cinzas, ó Daí fica muito forte Daí eu vou fazer o que agora? Vou pegar um pano úmido E vou, tipo, varrer só, sabe, com pano úmido Porque não dá de passar pano Porque tá muito molhado, né, úmido Daí eu tiro o sisquinho, sabe, com pano úmido Olha isso Então, bora Então, bora Gente, já arrumei tudo Banheiro eu não mexi, né? Como vocês sabem, eu limpo ele à noite Então, ele tá limpo, só tá molhado, tá, gente? Olha só que imagem escura E, ó, tá com o flash ligado, gente Não resolve nada Ali tem roupa que vai ficar pra depois Aqui tá do mesmo jeito Aqui as garrafinhas que eu deixo aqui pra desencher Isso aqui eu levo Tá assim Ali não deu tempo também de limpar o fogão Mas eu limpo depois Ó, tudo organizado Tem aquela passada, ó Como tá úmido Isso que eu torci o pano, né? Só, sabe, pra dar aquela varrida Ó, juntei aqui a bagunça Aqui a roupa suja também Coloca os tênis aqui em cima E que tá assim Já deixei aqui pra me levar lá pra trás Antes de eu ir Mas, olha o tempo Até saiu um sol agora Eu falei, nossa, que lindo Mas não, já foi Já era Não deu nem tempo de mostrar pra vocês Gente, aqui encheu um tí de água Esse buraco aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pelo celular Aqui, ó, mais ou menos Deu um palmo, mais ou menos, de água nesse buraco aqui, ó É que tem lugar que é um pouco mais alto E outros mais baixo, né? Então, onde, tipo, aqui Ficou mais alto Daí aqui ficou um pouco mais baixo Porque aqui tem mais terra Pra você ter ideia Ali na frente ele é alto Ele é assim, né? Caído pra cá Ele tava passando por cima ali Escoando Escoando pra rua De tanta água aqui Que ficou cheio E quando eu digo um palmo Eu digo do alto, tá? Porque do baixo aqui Não tem como eu calcular muito, sabe? Porque aqui ainda aparece, ó Deu um palmo, mais ou menos Igual pra lá, que é mais baixo Deve ter dado uns dois Lá pra trás Eu nem vi Nem abre a porta Nem vi como que tá Beleza, gente Casa limpa Organizada Bora pro segundo round Lembrando Eu acordo dez pras sete Agora, olha Agora a imagem ficou melhor Depois que eu fechei a cortina Parece que clareou o ambiente É impressão minha Então, ó Tá tudo organizado, tá, gente? Tirando a louça que eles guardam E a garrafinha que eles enchem Banheiro Do mesmo jeito Só limpo a noite Demais A roupa aqui, ó Vai ficar Não deu tempo Mas, ó Tudo organizado Aqui é minha bolsa O tripé O fogão Não limpei O arroz tá aqui Não vou guardar Porque ele tá quente Mas o reje Onze e meia Já pega a Giulia E já Vai usar Então, acho que não vai estragar E outra que tá friozinho, né? Não vai estragar Então, é isso, gente Agora Bora trabalhar Já estou pronta Tô com a mesma blusa Que ela tá limpinha Só tinha colocado Porque tava friozinho É Agora eu vou Ir trabalhar Vou ir lá abrir a loja E vocês vão comigo, tá bom? Então, bora Gente, cheguei na loja Chega da Eco, né? Que tá tudo fechada ainda É Quer falar pra vocês Aí eu vou Como eu limpei sexta Sexta? É sexta-feira a loja Fiz aquela faxinona Ele não gosta que eu passe Passe pano Porque falam que não é minha obrigação, né? Mas Como é que eu vou deixar a loja suja, gente? Não tem como, né? Ainda mais nós mulher Imagina eu trabalhando aqui Chega alguém aqui Tudo sujo Não Eu gosto de vir um pouquinho Antes Deu limpo Deixa tudo organizadinho, sabe? Então Ela tá limpa Eu só vou passar uma vassoura, né? Que ali na frente No vão da porta, sabe? No do meio Quando o vento bate Entra pozinho, sabe? Então eu só vou varrer aqui na frente Só porque de resto é tudo limpinho Gente, eu não vou fazer o tour aqui Porque é o local do meu trabalho Então eu não vou mostrar, tá? Mas enfim Eu liguei o computador Enquanto isso eu varro aqui E depois eu vou mostrar pra vocês O que mais eu faço Então pera aí Gente, eu voltei Já estou em casa já Vim almoçar O rei de graças a Deus Ele colocou A máquina para Enxaguar ela de novo Pra mim Agora eu vou aproveitar Vou estender Porque o sol resolveu Dar aquela parecidinha Olha só Daí como ele tá em casa Eu vou estender dele Eles cuidam pra mim Nesse caso chover Eles recorrem Então já vou aproveitar E estender E Deus queira que seque a tempo Então vou ali Vou estender rapidão E vou almoçar Que eu tô varada de ponto É que eu tô varada de ponto Vocês não tem ideia Então bora Gente, ó Consegui estender Graças a Deus Olha isso Olha isso Nem parece Que acabou o mundo No final de semana Esperar secar E tem roupa, gente Tem roupa aí Pra secar E roupa pra lavar ainda Minha nossa Essas aqui Era só que tava Na máquina Ai, mas beleza Gente, agora Bora trabalhar Segundo turno Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Hoje é outro dia Hoje é terça-feira Já tomei um banho Lavei o cabelo Porque eu precisava Lavar o cabelo Finalizei? Não Sabe aqueles dias Que a gente acorda Não tô afim Não tô e não tô E hoje eu tô assim Sabe? Hoje eu não tava afim De finalizar Só lavei Fiz um rabo de cavalo E seja o que Deus quiser Eu já organizei a casa Aqui é o meu pijaminha Que eu tinha tirado E a blusa que eu vou usar agora Já fiz mais arroz ali E é isso Ontem a roupa deu certo Graças a Deus Secou, guardei Tem mais um monte Tem mais um monte Mas o tempo não tá ajudando Tá bem nublado Nem mostrei Nem mostrei Só o copo Ó Então não tenho o que fazer Tô tomando um suco Tô me arrumando Quase saindo já E gente Deixa eu contar o negócio Agora Pera aí Agora o rei está fazendo coisas Que eu fazia antigamente Exemplo Essa semana É semana de rematrícula Da Julio na escola Então ele vai ter que ir lá Fazer a rematrícula É Amanhã É entrega de boletim Geralmente eu ia Ele vai ter que ir Então vamos ver Como ele vai se sair Nessas primeiras obrigações Que ele nunca fez Ele vai ter que fazer Vamos ver se ele vai se sair bem Já dei todas as dicas O que ele tem que fazer O que ele precisa levar Pra rematrícula Vamos ver se vai dar certo Mas enfim gente Eu vou terminar aqui De me arrumar E vou hoje aproveitar Vou finalizar esse vídeo Eu acho que eu gravei tudo Ok De interessante Porque não tem mais nada De interessante pra gravar Então é isso gente Agora eu vou terminar De me arrumar Tomar meu suquinho E vou trabalhar Hoje Terça Eu tenho um vídeo pra editar Fotos pra publicar Então Tem bastante coisa Pra eu ir fazer hoje Não sei se de tarde Eu vou sair também Ver algumas casas Mas enfim gente Qualquer novidade Eu venho aí Tá bom Então ó Beijão Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau